Vamos fazer um passeio dentro de Itapes com paisagens que você jamais vai esquecer? Na nossa cidade está uma das maiores áreas preservadas do Gutiá. Então acesse o site www.lagoatv.com.br Garanta sua vaga para essa experiência incrível! Eu vou conversar com a Edneia, que trabalha aqui na estação rodoviária. Edneia, muitas pessoas estão recebendo no seu celular novos horários, passagens. Como é que está ocorrendo? Porque as vezes as pessoas estão na dúvida. Se o ônibus vai cruzar aqui ou não, nessas ruas. Eu queria que você esquecesse para as pessoas que estão vindo aqui. É que é venda integrada. A pessoa compra a passagem aqui na rodoviária e vai ganhar um voucher. Esse voucher troca na rodoviária de Porto Alegre. E tem um guichê especial que fica bem no meio daqueles guichês. Ali a pessoa troca e não pega fila. Ali nunca tem fila. E garante a poltrona. Só chega lá e troca o voucher. E pega o ônibus em Porto Alegre. Então, para esclarecer, não é que quer dizer que o ônibus vai passar aqui. Não, não. Vai só garantir a passagem, que o momento que é a hora que sair daqui e chegar lá, não precisa enfrentar muita fila. Isso, não precisa enfrentar muita fila. Porque nesse guichê já é um guichê próprio para isso. Então, ali nunca tem fila. A gente vai dar uma olhadinha aqui. Quais são esses ônibus que eu poderia pegar lá? É da empresa Unisul, essa venda integrada. Tem para Osório, Cachoeira do Sul, Capão da Canoa, Carazinho, Tapejara, Torres, Erechim, Farroupilha, Getúlio Vargas, Ibiaça, Imbé, Passo Fundo e Tramandaí. E, normalmente, esses tumultos, às vezes, que pode dizer, no verão, principalmente no verão, as pessoas, todo mundo vai criar enormes filas. Todo mundo quer ir para a pá, ninguém quer perder o final de semana, principalmente sexta-feira, está super lotado. Então, às vezes, as pessoas que estão saindo daqui de Itapes para não enfrentar depois de sair daqui e aproveitar o verão lá e não enfrentar fila lá, Então, está sendo vendido aqui, já garante a sua passagem, só chegar no guichê lá. E trocar o rocher bem tranquilo. Não pega fila, garante a poltrona, não tem perigo de chegar lá. E, às vezes, não sabe nem o horário, né? A gente vai ter que ir todos os horários e tudo. E já chega lá, já com a poltrona garantida, sem perigo de ir em pé. Porque no verão é muito movimento lá, né? Então, para reforçar, para as pessoas que ficarem aí na dúvida, os ônibus, esses dos horários que ela informou ali, não vão sair daqui. Compram a passagem normal, para ir para Porto Alegre. Depois, se tu quiser ir para a praia ou ir para alguma outra cidade, já vai ter comprado a passagem aqui. Então, só reforçando novamente, os ônibus, esses dessas cidades, não vão sair daqui. Vão sair lá da capital, lá de Porto Alegre.